Aqueles papinhos meio vitimistas que você pega na internet, às vezes que você vê o pessoal falando assim, né? Ai, só é promovido aqui quem puxa o saco do chefe, não sei o quê. Como se todo chefe, o sonho dele fosse ser puxa-saco, né? Cara, isso não poderia ser mais distante da verdade. Uma coisa que eu garanto que, cara, praticamente 100% dos chefes, dos líderes, dos empreendedores, dos grandes empreendedores mais querem, eram alguém de contraponto, cara. Então quando você pega o Tales Gomes, o Alfredo Soares, o Nardom, a galera do G4. Galera, o Tales Gomes fundou a Easy Taxi, bicho. O cara fundou o Uber antes do Uber. O cara é sinistro. Aí depois ele foi e fundou... Aí vendeu pra uma empresa chinesa, por sei lá quantas milhas. Aí ele foi e fundou a Singu. Vendeu pra Natura. Aí ele foi e abriu o G4. O cara é muito pica. Você acha que ele quer alguém puxando o saco dele, cara? Ele tem o tempo todo, gente, puxando o saco dele e tá de saco cheio. Eu tenho certeza... Eu não conheço o João Vitor pessoalmente. Acho que eu troquei ideia com ele uma vez só. O João Vitor é o COO, que foi o cara que começou a usar Bubble lá na G4. Exato. Se eu fosse apostar... O João Vitor, eu acho que ele tem menos de 30 anos e ele é chefe de operações da G4. Agora ele é o que? CPTO, você falou? É isso, que ele tá à frente de um time de produtos também, em tecnologia. Se eu fosse apostar, eu diria que eu tenho certeza que o João Vitor não é nem um pouco puxa-saco do Tales. E deve dar de dedo na cara do Tales e fala... Não, porque tem que ser assim. Cara, é líderes assim, que todo empreendedor quer alguém que dá de dedo na minha cara e me fala que quer assim. Pra eu falar, graças a Deus, eu tenho alguém me falando o que precisa ser feito. E não alguém pra ser mandado, cara. Isso é o que todo empreendedor busca. Então combina muito com isso que você tá falando, cara. Ah, e só uma outra história que eu vou contar que tem muito a ver também com o que você falou a respeito de proatividade, né? Pô, meu irmão mais novo, cara, ele tá com 20 e... vai fazer 23 anos agora. E aí, graças a Deus, ele migrou, pivotou a carreira dele pra desenvolvedor no-code agora, né? Legal, né? Pô, e a referência... É, então, demorou até, né? Mas enfim. E aí, cara, ele pegou a primeira vaga... ele tava estudando há dois meses, aí conseguiu a primeira vaga de emprego dele. Só que eu fui muito cuidadoso, assim, cara, em um... Pô, ele me pedia ajuda, eu não dava. Tipo assim, eu tratei ele muito pior do que eu trato qualquer outro aluno, tá ligado? Porque, pô, não vou ficar te dando as letras, não vou ficar te dando as dicas, cara. Te vira! E aí eu... Pô, fui só... fui só... Olhando, assim, né? E aí ele fez um processo seletivo, foi o primeiro processo seletivo que ele fez ali pra desenvolvedor BubbleJuna. Ele fez um processo seletivo que era bem simples. Ele tinha, cara, que criar uma interface só com um grupo repetidor, assim, puxando dados de imóveis, né? Então ele tinha que consumir uma API que ia trazer dados fake de imóveis e listar isso num grupo repetidor, só isso. E aí ele foi lá, fez... Acho que ele demorou umas 20 horas pra criar e tal, tudo certo. Aí ele... Renato, urgente, pelo santo amor de Deus, me ajuda. Faltam duas horas pro processo seletivo e a API saiu do ar. Começou a dar erro 502, que é erro de servidor. Caiu do lado de lá a API. Não tem o que você fazer. Caiu lá. Só que continua. Aí ele falou, Renato, caiu aqui a API e não tá funcionando. Aí ele... Qual outra API eu posso consumir pra fazer isso aqui? Olha que malaco, cara. Olha... É a primeira característica não técnica que você falou, né? Da proatividade de fazer uma entrega a mais. Então olha como ele já se ligou de falar, cara, eu tenho que... Eu posso só chegar lá na entrevista, no processo seletivo e falar, cara, caiu a API, é culpa de vocês, vocês que se virem. Mas ele fez diferente. Ele foi lá, duplicou a página, integrou com uma outra API e chegou no processo seletivo e falou, ó, a API caiu, então na dúvida integrei com uma outra API. E, cara, olha como isso mostra, não só a habilidade técnica dele, mas a habilidade de resolver um problema rápido, uma proatividade, assim. Não tenho dúvida que é por isso que ele foi aprovado, cara. Claro. E... E é engraçado de pensar assim, né? Como realmente são poucas pessoas que têm essas características. A grande maioria das pessoas só iriam e falarem, cara, deu problema, não tem muito o que eu possa fazer aqui, né? Olha como pensar fora da caixinha ajuda, né, cara? Esse é um trechinho do podcast Sem Codar. Se você curtiu, vai aqui no link nos comentários ou na descrição do vídeo pra assistir a entrevista completa. Te vejo lá. Te vejo lá.